A hora que chove nas alas e se apagam Nas velas de um cielo que me iluminou Também Oh, amigona! Já é hora! Hora do que, Polita? Do que mais seria? A Caixinhos Dourados vai se casar no civil Ai, que emoção! Anda, amiga, vai! Ai, eu quero ver tudo! Eu não posso perder nada! Ai, Polita, tudo bem, vamos! Mas devagar! Ai, anda! Ai, vem a noiva! Ai, vem a noiva! Ai, vem a noiva! Ai, vem a noiva! Os noivos aqui na minha frente As testemunhas, por favor Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Nicole Bris Balvaneira e Rolando Pavia Orol Polita, eu não consigo ver o noivo Ele está ali Com a senhorita Nick Mas você não está perdendo muito, não O jovem Roy é igualzinho a todos os amiguinhos da Caixinhos Dourados Música Nicole e Brice Balvaneira e Rolando Pavia Urol vieram se casar por livre e espontânea vontade? sim nós viemos sim sim espontaneamente mas o que está chorando? Liliana me disse que se emocionou tanto com o casamento o que foi? o que foi? por favor, Polita, nos deixa só eu vou deixar vocês conversarem então Polita o que houve, filha? não se preocupe, papai, não foi nada como que não foi nada? as pessoas não choram por nada o que você tem? eu não tenho nada o que aconteceu? anda, me diz não confia mais no seu pai não confia mais no seu pai? é que eu não posso Liliana não posso me diz o que você tem, por favor papai porque ninguém me ama? por que diz isso? porque todos preferem as cirafonas magrelas como a Nikki não fala assim, filha olha, a senhorita Nikki é muito bonita mas ela é muito mal não, é muito bonita você é baixinha papai você é tão bonita não, papai logo vai chegar a hora que você vai ter um namorado e também vai se casar além disso, não está casando com o Francisco por isso mas sempre escolhem a chata da Nikki sempre sempre Rolando Paviorol aceita como esposa Nicole e Bris Balvaneira? sim o aceito Nicole e Bris Balvaneira aceita Rolando Paviorol como marido? vai, aceita aceito vou aceito parabéns parabéns, lindo calma, minha filha calma, por favor me diz o que aconteceu eu não entendi você não percebe que todos preferem ela mas por que diz isso? porque eu não sou ninguém eu odeio eu odeio eu odeio Nicole e Bris eu odeio calma calma filha você não pode ter esse sentimento por ninguém posso sim nem pela senhorita Nikki ou ela ou ela fez alguma coisa fala agora mesmo papai no dia do meu aniversário eu fui a um bar com a Polita e lá eu conheci um rapaz muito muito especial ele me tratou como ninguém nunca tinha me tratado me disse coisas bonitas e disse que nunca tinha conhecido alguém como eu que bom, filha e por que eu não sabia nada disso? porque pensei que ficaria bravo eu não vou ficar bravo papai eu não vou ficar bravo eu só contei pra minha mãe ele me deu aquela almofada de coração e o que isso tem a ver com o casamento da Nikki? muito, papai porque esse rapaz de quem eu de quem eu estou falando é o rapaz que está se casando com a Nikki minha filha obrigada, mãe obrigada, tia Adri obrigada por tudo Nikki minha princesa desejo felicidades seja feliz minha querida obrigada obrigada, vovô eu te amo muito ai, fortuno e pensar que nós dois cuidamos dessa menininha e ela já é uma mulher de verdade logo, logo você vai ter que correr atrás dos filhos da Nikki hein? com licença vou roubar um minutinho está linda eu desejo que seja muito feliz eu te amo muito e principalmente lembre-se que eu sempre quis o seu bem tá? sim que bom sim que bom sim, tia te amo muito, tia Bri muito bom obrigada agora eu vou tirar umas fotos pro seu álbum você quer tirar com a sua amiga? sim meu casal é lindo agora você já é o marido da minha filha desejo que a faça muito feliz porque quem dá amor, amor recebe quero que saiba que vou apoiar a decisão da Nikki e bem-vindo, Genro como está tudo lindo e a Nikki, a Nikki está perfeito eu garanto que não vai se arrepender, Vitória que bom que assim seja eu preciso parabéns obrigada ótimo assim, tá legal, tia? sim agora bem abraçada sim, abraçadas, meninas ai mais uma isso ai, bonequinha linda parabéns ai, Kenta obrigada agora pose pra foto sim sim vamos sim nunca me pedas deixarte que deje sim assim, é eu fico aqui Tomazina vem vem tirar uma foto comigo por favor sim, claro me dá licença claro obrigada tira uma, tia obrigada meu coração se transformou numa linda borboleta e hoje você vai voar Tomazina já tô chorando eu te amo também te amo viu o que que foi, meu amor? atenção senhoras e senhores gostaria de fazer um brinde a minha neta querida e meu novo neto Roy para que sejam muito felizes e que logo me encham de bisné saúde 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 felicidades eu também me sinto muito feliz por esse casamento eu tenho certeza que o Roy é o marido que qualquer pai deseja para sua filha é um brinde pelos recém-casados saúde saúde mãe mãe super mãe eu tô um pouco nervosa mas eu não me arrependo do que fiz eu fiz o que tinha que fazer claro não é? sim eu fiz bem calma fique calma tudo bem queremos brindar com a noiva claro claro sim se divirta com sua amiga obrigada mãe saúde obrigada obrigada amiga amiga finalmente te encontrei sozinha escuta e o maravilhoso do Ângel a cada dia seu guarda-costas está mais atraente por favor ele acabou de ficar viúvo talvez seja por isso está tão lindo que eu posso dizer além disso a vida é muito séria temos que colocar sal alegria pimenta alguma coisa para alegrá-la concorda? saúde ai amiga para de chorar filha eu já volto papai será que a dores está? não posso acreditar a vitória finalmente em parentes saúde saúde me dão licença sim a riaga a riaga o que foi? aconteceu aconteceu a senhora não viu o marido da sua filha? agora há pouco estava aqui mas aqui foi sim por que quer vê-lo? com licença deveria ter oferecido uma bebida para o riaga ele é como se fosse da família saúde 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 que delícia saúde vivos noivos saúde 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 Obrigado.